Música Seja bem-vindo ao Sã Doutrina, o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem como propósito oferecer a você ensino teológico fiel às Escrituras Sagradas. Boa noite a todos, que Deus os abençoe, você que está nos acompanhando aí de casa, não sei onde você está, mas que Deus o abençoe ricamente, e que nós possamos passar aqui momentos edificantes, instrutivos, momentos de reflexão, e que tudo isso redunde em glória para Deus, e mais conhecimento que redunde em vidas para a honra e para a glória de Deus. Nós dissemos então que o Sã Doutrina é o programa aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem esse objetivo, o objetivo de oferecer a doutrina fiel às Escrituras Sagradas, um estudo teológico fiel, e que promova conhecimento e instrução à Igreja do Senhor Jesus Cristo. E para isso, nós estamos oferecendo esse curso teológico, introdutório, básico, nas doutrinas gerais da Igreja, nas doutrinas bíblicas gerais. Então, esse é o nosso terceiro programa, o nosso terceiro encontro, dentro desse novo formato. E eu quero, antes de começar a colocar algumas questões aqui, de apresentar alguma bibliografia para você, eu quero incentivá-la a participar do nosso programa. Você pode participar, você que está acompanhando, nos acompanhando aí, fazendo indicações, fazendo perguntas pertinentes ao tema do dia, e você já deve, talvez, saber o tema que nós vamos falar, daqui a pouco nós vamos anunciar, mas eu creio que você já deve saber. Então, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão para levantar, fique à vontade, participe, será um prazer ler a tua pergunta aqui, na medida do possível, responder. Ok? Antes, eu quero apresentar para você um livro, um dos livros que nós estamos utilizando nos nossos estudos, e que é uma indicação bibliográfica, né? Você aí, não sei se você conhece, o livro Sola Escritura, A Doutrina Reformada das Escrituras, do Paulo Anglada, da Kinox Publicações, tá? Sola Escritura, A Doutrina Reformada das Escrituras, que é um dos livros que nós utilizamos aqui nos nossos estudos, e é um livro, assim, que nós consideramos, assim, muito importante, né? Que tem uma base bíblica e uma base histórica, uma base bibliográfica bastante fiel às Escrituras e à tradição cristã. Então, se você quiser ter acesso a um bom livro, esse é um deles. No decorrer do programa, nós vamos apresentar outros livros, tá? Que podem nos ajudar na compreensão da teologia. Então, esse é o nosso terceiro encontro, como eu já disse, Eu quero relembrar, bem rápido aqui com vocês, o que nós falamos nos nossos dois primeiros programas, nos nossos dois primeiros encontros. No primeiro programa, nós falamos sobre a questão das motivações nos estudos teológicos. Esse foi o grande tema do primeiro programa nosso. E, de maneira bem rápida, nós falamos que tudo o que nós fazemos, nós fazemos sempre diante de Deus, né? Tudo o que o homem faz, ele faz diante de Deus, né? Esteja ele consciente disso ou não. E aí, puxando um pouquinho para o nosso tema, quando nós nos dispusemos, nos dispomos, né? A estudar teologia, lembre-se, por mais óbvio que pareça, né? Mas lembre-se que você estuda teologia, que você está estudando, né? As doutrinas cristãs diante de Deus. E a consciência dessa verdade deve provocar em nós algumas reações. A consciência de que você estuda teologia para a honra e para a glória de Deus, diante de Deus, deve provocar em você, em mim, em nós, reverência, humildade, oração, adoração, compromisso, serviço, e serviço que vai redundar necessariamente em boas obras e missões, tá? Então, você estudando teologia, com a consciência de que você faz isso diante de Deus, isso tem algumas implicações para você. Eu quero lembrar aqui de um texto, né? Que não vai aparecer na sua câmera aí, mas um texto que nós tratamos naquele dia, que é o Salmo 119, 18, que diz assim, Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvenda, tira a venda dos meus olhos, para quê? Para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ou seja, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós devemos orar para que Deus desvende os nossos olhos com o propósito de nós enxergarmos, notarmos, experimentarmos as maravilhas da lei de Deus. Existe uma garantia de Deus que, na palavra de Deus, o que nós temos são maravilhas. E, às vezes, quando nós não enxergamos essas maravilhas, provavelmente é porque nos nossos olhos existe algum problema conosco, não com a Escritura. E aí nós podemos fazer e devemos fazer essa oração, esse clamor. Desvenda, tira as vendas dos meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E lembre-se também lá do Salmo 1, bastante conhecido. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, perceba o comportamento do salmista. Ele evita algumas coisas e faz outras coisas. E a essência daquilo que ele faz é meditar dia e noite na palavra de Deus. E, por isso, ele é bem-aventurado. Quando nós estudamos teologia, nós temos que levar isso em consideração de maneira bem séria. E a indicação que eu faço sobre o tema do primeiro encontro nosso, nós lá indicamos outros livros, é esse livro aqui, que é bastante conhecido no mercado editorial brasileiro, do pastor Jonas Madureira, filósofo também, chamado Inteligência Humilhada. Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira, da editora Vida Nova. É um livro, assim, muito interessante e que fala sobre diversos assuntos, mas ele, basicamente, vai tratar sobre o relacionamento que existe entre o conhecimento de Deus e os limites da razão humana. Então, ele fala sobre o que nós falamos um pouquinho, aqui de maneira muito mais profunda, no livro dele. Ele fala sobre os perigos que existem em se estudar teologia com os pressupostos errados. Então, e o título é curioso, Inteligência Humilhada. A verdadeira inteligência é aquela inteligência que pode ser notada quando você tem a consciência de que está diante da grandiosidade de Deus. Estudar a palavra de Deus deve gerar no estudante de teologia uma humildade, inteligência humilhada. Então, fica a indicação desse livro. Então, primeiro programa, falamos sobre isso. Quero lembrar de uma frase do J.I. Packer, do James Zinner Packer, que é um pastor anglicano, e ele disse o seguinte, teologia é doxologia e devoção, ou seja, louvor a Deus e prática da piedade. Teologia é doxologia e devoção, ou seja, louvor a Deus e prática da piedade. Esse foi o nosso primeiro programa. Nós falamos sobre essas questões que envolvem as motivações nos estudos teológicos. Segundo programa, semana passada, nós falamos sobre o homem como um ser fundamentalmente religioso. Nós falamos sobre religião, o homem como um ser fundamentalmente religioso. E algumas questões que nós levantamos foram basicamente as seguintes. Nós falamos sobre a natureza da religião. E nós vimos que a natureza da religião reside na verdade de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E um dos aspectos principais desse fato é que o homem é um ser que vive sempre diante de Deus e sempre se relaciona com Deus. Isso é muito importante. O homem é um ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que ele vive sempre diante de Deus, quer ele tenha consciência disso ou não. E o homem sempre possui algum tipo de relação com Deus, positiva ou negativa. Todo homem que existe, todo ser humano, ele está numa relação positiva ou negativa, em adoração ou em rebelião em relação a Deus. Então, a natureza da religião, e o cristianismo é a única religião, a escritura é a única religião que explica, ela não só pressupõe, mas ela explica por que o ser humano é um ser fundamentalmente religioso. Ele é fundamentalmente religioso por quê? Porque ele foi criado em imagem e semelhança de Deus. Em tudo que ele faz, ele está diante de Deus, obedecendo ou desobedecendo, em rebelião ou em adoração. Nós vimos também que o homem sempre buscará sentido, propósito e significado para a sua vida. O ser humano sempre está atrás, ele busca encontrar sentido, propósito e significado para a sua vida. Bíblicamente, esses anseios só podem ser satisfeitos em Deus, e o pecado não elimina isso, ele muda a direção da nossa busca. O pecado faz com que o homem busque sentido, significado e propósito em qualquer outra coisa menos Deus. Em qualquer outra coisa menos Deus. Mas perceba que, quer o homem busque sentido, significado e propósito em Deus, ou em qualquer coisa que Deus criou, ele está sempre num tipo de relação com Deus. Em obediência ou desobediência. Vimos também uma definição de religião, que religião pode ser definida de forma bem geral como essa atmosfera, essa dimensão relacional existente entre Deus e o ser humano. Religião é isso. Essa atmosfera relacional, essa dimensão relacional entre o Deus criador e o homem criado. Então nós vimos a natureza da religião e vimos também a fonte da religião. A fonte da religião reside naquilo que a Bíblia chama de coração. A fonte da religião não reside primariamente, primeiramente ou fundamentalmente no intelecto humano. Ela não reside nas emoções humanas, nem na avolição, nem nas escolhas humanas. Pessupõe tudo isso. Envolve tudo isso. Mas a fonte da religião, biblicamente falando, ela está naquilo que a Bíblia chama de coração. E aí nós vimos que coração é um conceito teológico muito importante nas escrituras sagradas. Ele aparece diversas vezes, principalmente no Antigo Testamento. E coração, nas escrituras sagradas, ele é mais, como nós vimos, ele é muito mais do que a sede das emoções e dos afetos. Ele não é simplesmente um órgão que bombeia sangue. Coração, nas escrituras, é o centro de comando do ser humano. O homem é aquilo que ele é no seu coração. E aí um texto também que está aqui, não vai ser projetado aí, é o de Provérbios 4, 23, que diz Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Então é a própria escritura que nos ensina que aquilo que existe de mais profundo no nosso ser, de mais profundo no ser humano, é o que a Bíblia chama de coração. O centro a partir do qual nós interpretamos toda a realidade. Vimos também que religião pode ser entendida no sentido positivo ou negativo. Eu sei que muitas pessoas, alguns de repente até falam mais ou menos assim, eu sou cristão, eu não sou religioso. Eu sei o que ela quer dizer. Ela quer dizer que o cristianismo é a religião principal ou algo parecido, mas quando a gente busca entender esse assunto biblicamente, a gente vê que a própria escritura utiliza a expressão religião positiva ou negativamente. E aqui eu quero lembrar também um texto, eu não sei se está aqui no nosso slide, Tiago 1, 26, 27, eu creio que não. Está escrito assim, nós lemos na semana passada, tá? Se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração a sua religião é vã. Então olha só, em Tiago 1, 26, religião é retratada como um aspecto negativo. Então, se a sua pergunta é, a religião pode ser entendida pejorativamente? Pode. Se a sua religião, se você supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, nesse caso aqui no exemplo de Tiago, a sua religião é vã. Agora perceba o que ele diz logo no versículo posterior, no 27. A religião pura e sem mácula, ou seja, é possível entender a expressão religião no aspecto positivo, sim. É a Bíblia que fala isso. No versículo 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. O quê? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, se a sua dúvida é entender o termo religião e saber se ele possui só aspecto positivo ou só negativo, as Escrituras ensinam que é possível entender um aspecto negativo e também um aspecto positivo. Eu sei que a gente vive num mundo em que normalmente, no meio cristão, parece que religião é sempre um aspecto negativo. Não, nem sempre. As Escrituras ensinam que há um sentido positivo também. E, por fim, nós vimos que existem basicamente dois tipos de religião só. Eu sei que existem várias manifestações religiosas aí, mas todas elas, nós vimos no final do programa passado, todas elas podem ser resumidas basicamente em duas. Um tipo de religião que é o homem buscando a Deus, é um tipo de religião onde o homem é o centro de tudo e o homem acha que pode, pelos seus méritos, alcançar o favor divino. Esse é um tipo de religião. O outro tipo de religião, e aí, no caso, é a religião que nasce das Escrituras, não é o homem buscando a Deus, é Deus buscando o homem. Não é o homem que está no centro, é Deus, é Cristo que está no centro. E os méritos não são do homem. Os méritos são sempre de Jesus Cristo. Então, nós vimos também que a religião verdadeira deve estar sempre em sintonia com as Escrituras. A religião verdadeira, no final, nós dissemos que ela deve estar em sintonia com João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a religião verdadeira é algo que vem do próprio Deus. E se religare, se religião é essa atmosfera relacional entre Deus e o homem que foi quebrada, esse resgatar relacional, ele só pode vir de Deus. De Deus. E aí, no fim, só existe uma religião verdadeira. Por quê? Eu sei que essa frase pode ser polêmica, mas nós vamos defender essa ideia. Só existe uma religião verdadeira. Perceba que eu não estou falando que existe uma denominação verdadeira, não é isso? Só existe uma religião verdadeira. Por quê? Porque só existe uma forma verdadeira de se relacionar com o Pai, definida pelo próprio Deus e ensinada nas Escrituras que apontam para Cristo Jesus. Por que só existe só uma religião verdadeira? Porque só existe um tipo de relacionamento verdadeiro com Deus. É aquele que é definido pelo próprio Deus nas Escrituras e que apontam para Jesus Cristo, que nos religa, que faz com que nós voltemos ao Pai. No estudo de hoje, resumindo os últimos dois programas, no estudo de hoje, nós vamos estudar o seguinte tema. A revelação como base da verdadeira religião. Revelação. A base da verdadeira religião. E eu quero começar com uma pergunta. Eu creio que é essa pergunta que vai estar no cerne da nossa reflexão. Eu vou colocar essa questão aqui. Eu quero que você pense e reflita aí. A pergunta é a seguinte. Como que nós podemos conhecer a Deus? Essa é a pergunta. Pensa aí. Você que está no carro, em casa, enfim. Como que é possível conhecer a Deus? Como é possível, como podemos conhecer a Deus? Duas frases que eu quero colocar para você. E essas frases nós temos aqui. Uma frase primeiro de um teólogo anglicano reformado, o J.I. Packer. Eu já coloquei uma frase dele no início, vou colocar uma outra aqui. Preste atenção nessa frase. Está escrito assim. O cristianismo é a verdadeira adoração e o serviço de Deus, criador e redentor da humanidade. Agora a próxima. É uma religião firmada na revelação e ninguém conheceria a verdade sobre Deus, nem seria capaz de se relacionar com Ele de um modo pessoal, se Ele não tivesse agido primeiro para se fazer conhecido. Então, dá uma olhada aqui nessa frase aqui do Packer. Ele afirma que, se Deus não tivesse ido até atrás do homem, o homem nunca o conheceria. E aqui nós estamos pressupondo a existência do pecado. Antes do pecado, a relação do homem com Deus era harmoniosa, perfeitamente harmoniosa. O que reinava era um perfeito xalom, uma paz. O contexto aqui é pós-queda. Depois da queda, onde essa relação foi quebrada, não existe mais essa harmonia. E aí o Packer deixa bem claro. E continua existindo religião, mas essa religião pressupõe o fato de que Deus é que age primeiro buscando o ser humano. E a outra frase, também de um outro estudioso, o Bruce Bickel, diz assim, acompanhe aí, o cristianismo fundamenta-se na revelação. A base do cristianismo é revelação. Nosso conhecimento de Deus abranja aquilo que lhe aprove revelar-se a respeito da sua pessoa. Consequentemente, a questão básica que determina o nosso relacionamento com Deus é a submissão. E aí preste atenção. Submissão, seja a sua revelação ou então a nossa imaginação. Acho muito interessante o que ele disse no final, o Bruce Bickel, o cristianismo primeiro, ele fundamenta-se na revelação, ou seja, no fato de que Deus se revela ao ser humano. E aí no final das contas, nós sempre seremos submissos a algo. Ou a revelação de Deus, ou então a nossa imaginação. E aí voltando na aula passada, no programa passado, só existe um tipo de religião verdadeira. É aquela... Por que existe só um tipo de religião verdadeira? Porque só existe um tipo de relacionamento verdadeiro com Deus. E é o relacionamento não que nós inventamos pela nossa imaginação. É o tipo de relacionamento já determinado pelo próprio Deus. Deus é que estabelece as regras, porque ele é o criador de tudo. Ele é o soberano sobre tudo. Ele é o dono de tudo. Não sou eu que estabeleço essas regras. É ele mesmo. Então só tem uma religião verdadeira que só tem um tipo de relacionamento verdadeiro com Deus. É aquele que ele mesmo estabeleceu na revelação dele, na sua palavra, que é o próximo assunto, da próxima semana, Deus permitindo, e que aponta sempre para Jesus Cristo. Ele que é o caminho, a verdade, e a vida. Então, vamos lá. Um texto bíblico, o primeiro texto que nós vamos ler aqui da aula de hoje, um texto um pouquinho mais longo, Gênesis 3, 1 a 10. E aqui eu queria que antes da leitura você prestasse atenção em quem é que toma a iniciativa para se revelar. O relacionamento foi rompido pelo pecado. Esse é o texto que fala sobre a queda, Gênesis 3. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas esses dez primeiros versículos. Então, o relacionamento do homem com Deus foi quebrado. E aí a pergunta que eu faço, segundo esse texto, quem é que toma a iniciativa de se revelar para reatar o relacionamento? Vamos lá. Gênesis 3, 1 a 10 diz assim, Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, É assim que Deus disse, Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, Dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O texto continua, mas até aqui para nós já é suficiente. Então quero que você perceba que depois do pecado, o pecado produz no homem, no ser humano, o homem e a mulher, o primeiro casal, produz medo e fuga. Depois do primeiro pecado, esse pecado traz algumas consequências relacionais em relação àquilo que existia entre o homem e Deus. Antes existia comunhão. Depois do pecado, o homem sente medo e foge da presença de Deus. Ou seja, existe uma separação. E aí perceba, Deus é quem se movimenta em direção ao homem, revelando o seu plano redentor a fim de restaurá-lo. Depois que existe a separação, quem toma a iniciativa de revelar, primeiro de procurar o homem e revelar o seu plano redentor é o homem que causa o problema e o homem não resolve o seu problema. Quem busca resolver o problema e resolve é o próprio Deus. Isso é revelação. Isso nós temos aqui também um tipo de revelação. Deus se achegando até o homem que agora está com medo e está fugindo de Deus, revelando o seu plano para redimir o homem desse estado de queda. Então, Deus está se revelando. Então, é a partir disso, a partir desse e de outros textos bíblicos que nós podemos afirmar que o cristianismo, a religião cristã, ela é fundamentalmente uma religião revelacional. Ou seja, ela está baseada na revelação de Deus. A base da religião cristã não é um consenso da maioria. Não. A base da religião cristã não é o sentimento das pessoas. Não. A base da religião cristã é a revelação de Deus ao próprio homem. Se Deus não tivesse revelado ao homem, o homem não poderia conhecer o próprio Deus. O homem estaria no escuro, totalmente no escuro existencial. É porque Deus se achega até o homem que o homem agora pode conhecer ao próprio Deus. Próximo texto, Josué 1, 6 e 8. Lá nós lemos assim, preste atenção. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então perceba que esse é mais um texto bíblico, um texto lá de Josué e Deus falando para Josué que ele deveria ser forte, corajoso, além de outras coisas. E lá no 8 ele fala não cesse de falar deste livro da lei. Medita nele de dia e de noite. Para quê? Qual é o propósito? Para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Ou seja, para que o relacionamento de Josué de todo o povo de Deus com Deus fosse um relacionamento harmônico, um relacionamento bem-aventurado, principalmente a parte do homem, Deus é sempre bem-aventurado, mas para que Josué experimentasse felicidade nesse relacionamento, ele deveria obedecer aquilo que a ele foi revelado. Perceba que Deus está revelando a sua vontade para Josué para que ele experimente bem-aventurança no próprio Deus. Aqui nós temos mais um texto que fala sobre revelação. O verdadeiro relacionamento de Deus é mediado pela revelação que Deus deu ao homem. Então essa seria, essa é a nossa introdução a esse tema da revelação. O relacionamento foi rompido, é Deus que toma a atitude, a primeira atitude, e ele vai gerenciar perfeitamente todo o processo, mas é Deus que vai até o homem para resolver aquilo que o homem havia feito de errado. E ele se revela. Religião verdadeira está sentada na revelação, revelação de Deus ao homem. Agora nós vamos ver, nessa segunda parte do nosso estudo, os dois grandes temas quando nós tratamos sobre revelação. Revelação geral ou natural e a revelação especial. Primeiramente, então, vamos relembrar o que é revelação geral ou natural. Primeiramente, vamos ler um texto bíblico, Salmo de número 19, do versículo 1 até o versículo 4. Salmo 19, de 1 a 4, Acompanhe a leitura aí. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então, nós vimos que Deus se revela. Deus se revela ao homem. Nós vimos no texto lá de Gênesis 3 que Deus foi até o primeiro casal e revelou o seu plano, aos poucos, o seu plano redentivo. Agora, quais são as formas que Deus usa para se revelar? Então, nós estamos nesse primeiro tópico que é a chamada revelação geral ou natural. é o fato de que Deus, o artista, ele deixa suas marcas na sua obra de arte que é o mundo. Deus, o Criador, quando o cria, na sua criação, ele imprime aquilo que ele é. Ele dá sinais daquilo que ele é. E aí nós vemos aqui o salmista inspirado pelo próprio Deus dizendo que os céus, eles proclamam o quê? A glória de Deus e o firmamento anuncia o quê? As obras das suas mãos. Ou seja, Deus se revela na sua criação de modo geral. Por isso que nós chamamos de revelação geral porque não é uma revelação ainda específica. Esse vai ser o nosso segundo tópico. E é uma revelação natural porque é uma revelação que se dá na natureza. Tanto naquilo que foi criado quanto também no próprio homem. De alguma forma, o homem tem o senso do divino. Antes de continuar, quero deixar claro para vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, é que você tem, a gente inclusive incentiva que você faça perguntas. Então fique à vontade para levantar alguma questão e fazer alguma pergunta pertinente ao nosso tema que hoje é revelação. Ok? Participe aí com a gente que a tua participação é muito bem-vinda e muito nos alegra. Continuando então, lemos esse texto de Salmo 19, 1 e 4. Vamos fazer, 1 a 4, e vamos fazer algumas considerações sobre revelação geral ou revelação natural. O ensino da revelação geral ou natural afirma o quê? Afirma que Deus se revela por meio das obras, como nós dissemos, que foram criadas e pela própria consciência do homem. E essa consciência do homem, existe na consciência do homem um senso moral que é imperfeito por causa dos efeitos da queda. Mas Deus se revela, sim, o homem tem, inclusive aqueles que negam a Deus, essa busca por negar a Deus é um efeito distorcido do fato de que ele sabe lá no fundo que Deus existe. Então, sim, revelação geral ou natural ela diz respeito a essa revelação que Deus faz por meio das obras que foram criadas na natureza e no próprio homem. Um teólogo disse que o universo físico ele é um tipo de pregação. Quando nós falamos de pregação vem a nossa mente a ideia de um pregador, de um evangelista, de um pastor, enfim, ele abrindo as escrituras e pregando e verbalizando e falando da palavra de Deus. Mas olha aqui o que o autor diz aqui. Ele disse que o universo físico é um tipo de pregação. Assim como lá na tua igreja no culto o pastor abre as escrituras e prega a palavra e ele está pregando a revelação de Deus. Quando nós olhamos para a natureza para a obra do Criador a natureza e a obra do Criador ela também é um tipo de pregação. As escrituras revelam Deus a natureza também é um tipo de revelação de Deus. Muitas verdades acerca da pessoa e da obra de Deus são reveladas no macrocosmo muitas verdades a respeito de Deus são reveladas no macrocosmo nas estrelas planetas satélites e as grandeiras da criação são reveladas também no cosmo os homens os animais as montanhas a terra e são reveladas também no microcosmo então no macrocosmo no cosmo e no microcosmo naquilo que é macro gigantesco o sol o céu e também quando você pega uma joaninha e decide de alguma forma se você é biólogo estudar esses seres você vê a grandiosidade a complexidade né da obra de Deus né da obra de Deus uma aplicação disso preste atenção olha só uma aplicação que nós temos disso daí é muito interessante a fé em Deus longe de ser um empecilho para o estudo das ciências naturais na verdade ela é a mola propulsora salvo engano foi a Nancy Pierce que disse algo parecido acho que eu estou copiando ela se tiver certa essa frase eu estou copiando ela se estiver errada é culpa minha mesmo mas ela né acho que eu estou reverberando um pouco o pensamento dela aqui Nancy Pierce é uma filósofa né cristã de uma que foi agraciada com uma inteligência né dada por Deus e ela nos ajuda muito a pensar e a realidade a luz das escrituras e ela disse algo parecido né a fé cristã né o entendimento correto das escrituras longe de ser um empecilho para a produção acadêmica para os estudos das ciências nas mais diversas ciências aqui eu quero separar ciências naturais aquelas que lidam diretamente com a natureza né na verdade longe de ser empecilho na verdade é a mola propulsora porque o cristão aquele que crê em Deus ele esse crer em Deus vai fazer com que ele tenha cada vez mais compromisso em entender a criação de Deus então a fé longe de ser um empecilho né para a produção acadêmica e para os estudos das ciências naturais na verdade é uma mola propulsora porque eu conheço a Deus eu amo a Deus e agora quero conhecer e demonstrar esse amor a Deus conhecendo de modo honesto aquilo que Deus criou e não é sem razão né que a gente separa aqui que os primeiros cientistas de destaque vários deles eram cristãos sinceros né como Isaac Newton o Michael Faraday ou Faraday né dois exemplos só de vários outros cristãos sinceros que também eram cientistas né e que não viam nenhum tipo de problema entre a sua fé né e a o fato de eles se embrenharem nos estudos científicos devido ao estado decaído do homem a revelação natural ela não é clara e nem suficiente para as verdades necessárias à salvação aqui é um outro detalhe então nós estamos falando sobre a revelação geral ou natural e ela tem aspectos obviamente positivos e aqui eu quero separar não o aspecto negativo mas os seus limites a revelação geral ou natural ela não dá conta de tudo é possível sim você chegar à conclusão de que Deus existe de que existe um ser superior olhando e contemplando a natureza sim mas não é possível né o homem caído em pecado o homem obscurecido pelo pecado sem a iluminação especial do Espírito Santo chegar à conclusão de que ele é um pecador que necessita da graça de Deus ele não tem conhecimento inclusive sobre os dados específicos sobre o que é pecado e ele não e não é possível esse homem só com a revelação geral conhecer a pessoa conhecer salvificamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo então a revelação geral ou natural ela tem as suas virtudes ela tem o seu papel específico mas ela tem também os seus limites né eu quero ler um texto aqui com você Romanos ler alguns textos com você aqui que mostram um pouquinho disso primeiro um texto que mostra que a revelação geral ou natural ela não é suficiente para salvar mas ela é suficiente para condenar alguém né é um texto bastante duro de alguma forma mas verdadeiro obviamente nós não vamos conseguir analisar tudo que está nesse texto mas eu quero aqui ler junto com você para mostrar que a revelação geral ou natural ela é suficiente para condenar uma pessoa mas ela não tem capacidade para salvar ou para promover conhecimento salvífico Romanos 1 18 a 20 está escrito assim a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça por quanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou porque os atributos de Deus assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas tais homens são por isso indesculpáveis contexto ali de Romanos onde homens tinham atitudes completamente contrárias à vontade de Deus e adoravam a criatura ao invés do criador e aí o texto no final diz que esses homens tiveram conhecimento suficiente para pelo menos saber algumas coisas sobre Deus mas justamente porque tiveram esse acesso e preferiram adorar a criatura ao invés do criador eles são por isso indesculpáveis ninguém vai poder falar eu não crie porque eu não tinha absolutamente nenhuma possibilidade de crer isso não existe a revelação geral ela é suficiente para pelo menos a gente saber que existe um criador ela é suficiente para pelo menos mostrar que existe alguém maior do que nós alguém que é maior do que a criatura mas quando nós insistentemente consciente ou inconscientemente nós decidimos adorar a criatura ao invés do criador e aí o contexto de Romanos é um contexto bastante pecaminoso digamos assim é um contexto onde homens foram entregues as suas próprias torpesas seus próprios pecados tiveram a sua mente reprovada é aquilo talvez a maior punição que exista seja quando Deus tira os freios e deixa o homem seguir os rumos do seu próprio coração e foi isso que aconteceu ali nesse contexto de Romanos e esses homens eles são por isso indesculpáveis então revelação geral ou natural ela é suficiente para condenar mas ela não pode salvar e aí já começando a fazer uma ponte com a revelação especial quero ler dois textos com vocês que fala sobre a necessidade de uma revelação maior e mais profunda a revelação geral e natural ela é muito importante ela torna as pessoas indesculpáveis né ela é suficiente para condenar embora não seja suficiente para salvar e aí dois textos primeiro texto 1 Coríntios 2,14 está escrito assim acompanhe ora o homem natural não aceita as coisas do espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente então aqui existe um contraste entre realidades naturais que são entendidas só do ponto de vista natural e realidades espirituais são entendidas só com auxílio espiritual tá e o próximo texto 1 Coríntios 1,20 e 21 primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 1 versículo 20 e 21 está escrito assim onde está o sábio onde o escriba onde o inquiridor deste século porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação então existe aqui também um contraste entre o método que satisfaz muitos homens pelo menos eles acham isso e o método escolhido por Deus para salvar os homens né a revelação geral não promove conhecimento suficiente para a salvação do homem mas ela pelo menos torna os homens indesculpáveis né agora aqui está dizendo que no finalzinho né aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação a pregação então é o método escolhido por Deus para formar o contexto onde um pecador antes perdido pode ser salvo foi Deus que inventou foi Deus que criou esse método pela pregação quando um homem salvo por Deus abre a sua boca e fala do plano redentor do plano redentivo do evangelho que aponta para a pessoa e para a obra do Senhor Jesus Cristo o Espírito Santo toca na vida dessa pessoa ela se arrepende e passa a crer salvificamente em Jesus Cristo a loucura da pregação a loucura da pregação então concluindo nessa questão da esse primeiro tópico aí na revelação geral eu quero terminar dizendo o seguinte Deus se revela na criação sim isso sem dúvida essa revelação é suficiente para tornar a raça humana indesculpável entretanto por causa da queda não é suficiente para a salvação de ninguém é necessário um outro tipo de revelação e essa que nós vamos ver agora o último tópico nosso que é revelação especial e aí quero começar com o texto bíblico Hebreus 1 1 e 2 Hebreus capítulo 1 1 e 2 lá está escrito assim havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas neste último dia nesses últimos dias nos falou pelo filho a quem constitui o herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo então o que que se o que que é revelação especial o que seria revelação especial uma possibilidade de definição é a seguinte é a revelação que Deus nos que Deus deu ao seu povo de forma inspirada a diferença da revelação geral agora é uma revelação mais específica então é a revelação que Deus deu ao seu povo de forma inspirada clara autoritativa e suficiente a revelação geral não é suficiente a revelação especial ela é suficiente suficiente para que para ensinar ao homem o que ele deve conhecer e crer acerca de Deus e o que Deus requer dele e o propósito dessa salvação dessa revelação diferente da revelação geral ou natural é promover a salvação do homem e a glória de Deus então dois tipos dois grandes tipos aí os dois principais tipos de revelação revelação geral e natural e a revelação especial é na revelação especial que existe o propósito revelação geral e natural também promove a glória de Deus mas não cria o contexto da salvação não tem como objetivo promover salvação embora torne os homens indesculpáveis ninguém vai poder falar eu não podia crer de alguma forma não podia sim agora na revelação especial inspirada autoritativa intencional existe sim o propósito de promover a salvação do gênero humano alguns exemplos de revelação especial que nós vemos nas escrituras primeiro exemplo são as chamadas teofanias teo Deus fania significa aparecer então seriam as revelações especiais de Deus nas escrituras principalmente no antigo testamento nós temos exemplos de teofanias Deus se revelando algumas revelações melhor dizendo especiais de Deus primeiro texto êxodo 3 2 esse é o primeiro exemplo de teofania uma revelação especial uma aparição especial de Deus êxodo 3 2 está escrito assim apareceu-lhe o anjo do senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia então aqui nós temos quando Deus aparece como uma sarça ali nós temos uma teofania uma aparição especial de Deus próximo texto êxodo 33 9 lá está escrito assim uma vez dentro Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda e o senhor falava com Moisés nós não temos todas as informações de como que isso se dava mas aqui nós temos Deus aparecendo não diretamente mas imediatamente nessa coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda e no caso depois o senhor falava com Moisés aqui uma outra revelação de Deus uma outra teofania uma outra aparição especial de Deus e mais uma lá em Jó Jó capítulo 38 os dois primeiros versículos Jó 38 os dois primeiros versículos um outro exemplo de teofania primeiro uma sarça depois ali numa coluna de nuvem e agora Jó 38 1 2 está escrito assim depois disso o senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó quem é este que escurece os meus designos com palavras sem conhecimento então olha só o senhor por meio de um redemoinho uma outra aparição especial de Deus a isso os estudiosos dão nome de teofania um outro tipo de aparição de revelação especial de Deus nós estamos tentando entender essa revelação especial em comunicações diretas às vezes não tinha nenhuma mediação comunicação direta Deuteronômio 5 4 olha só Deuteronômio 5 4 está escrito face a face falou o senhor conosco no monte no meio do fogo Deus diretamente nós não sabemos exatamente como se deu isso mas temos que lembrar também provavelmente nós vamos estudar nas próximas aulas que a linguagem bíblica é uma linguagem acomodativa existe algo que aconteceu agora na hora que o registro é feito Deus considera isso é bondade de Deus os nossos limites então Deus se acomoda para que nós entendamos e o texto está dizendo face a face falou o senhor conosco no monte do meio do fogo o certo é que aqui nós temos uma revelação exatamente como foi nós não temos todas as informações mas aqui nós temos uma comunicação direta de Deus com Moisés e o seu povo outro tipo de revelação milagres nós não vamos ler nenhum texto porque existem vários textos que falam sobre milagres também assim como existem outras teofanias e comunicações diretas mas por exemplo quando Deus faz um determinado milagre no antigo testamento no novo testamento você tem ali uma manifestação do poder de Deus o milagre não é só Deus fazendo algumas coisas ele está se revelando tenta imaginar você como o povo de Israel atravessando a seco o mar o mar que se abriu o mar vermelho que se abriu ali não é simplesmente o milagre em si é você tendo acesso ao poder um pouco do poder do Deus da sua vida você conhece mais a Deus a partir desse milagre dessa manifestação do seu poder e principalmente em Jesus Cristo Jesus Cristo é tido nas escrituras como a revelação final perfeita e encarnada do próprio Deus quer conhecer a Deus olha para Cristo é Cristo que diz quem vê a mim vê o Pai Cristo é a imagem visível do Deus invisível então em Cristo nós temos a revelação final de Deus e eu quero ler mais um texto com vocês Gálatas 1 11 e 12 Gálatas 1 11 e 12 e que fala sobre essa revelação final em Cristo lá está escrito assim faço-vos porém saber irmãos que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum mas mediante revelação de Jesus Cristo então olha só revelação de Jesus Cristo é Paulo dizendo que o que ele sabe né o evangelho que foi anunciado não é segundo o homem não tem procedência humana não tem procedência natural mas tem procedência divina a procedência é sobrenatural vem do próprio Deus Jesus Cristo e o último tipo aqui de revelação que está dentro dessa categoria de revelação especial então nós vimos as teufanias né milagres nós vimos aí a revelação em Cristo comunicações diretas né e é claro o que nós sabemos tudo isso daqui nós só sabemos que está registrado num determinado livro está registrado né nas escrituras então é por fim nós temos a revelação escrita que é o registro da revelação de Deus para o homem na revelação escrita nós temos todas as verdades necessárias para a salvação a santificação o culto o serviço e a vida do homem e tudo que está nas escrituras tudo que está presente nas escrituras é para ser crido e obedecido é para ser crido e obedecido e aqui eu quero terminar com os últimos textos né segundo a Timóteo segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 3 versículos 16 e 17 segundo a Timóteo 3 16 e 17 falando sobre as escrituras olha só o que Paulo inspirado pelo Espírito Santo afirma toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção para a educação na justiça para que qual que é o propósito a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra então aqui nós temos né a verdade de que toda a escritura ela foi inspirada por Deus não é uma parte dela é toda de Gênesis Apocalipse do primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse toda a escritura inspirada por Deus é útil para ensino para a repreensão para a correção educação na justiça e tem uma finalidade é para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra né então o estudo voltando nossa primeira aula né as motivações para se estudar teologia nós estudamos teologia para sermos instruídos pelo próprio Deus para sermos para amarmos mais a Deus acima de tudo amar ao próximo como a nós mesmos e para as boas obras teologia é para a vida né e o outro texto segundo segunda de Pedro segunda epístola de Pedro capítulo 1 versículo 19 21 segunda de Pedro 1 19 21 está escrito assim temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração sabendo primeiramente isso preste atenção que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação não é o homem que tem parte nisso porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana entretanto homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo isso nós vamos estudar com mais detalhes nos próximos encontros quando a gente especificamente estudar nós estudarmos as escrituras sagradas o que significa o fato de que a escritura é inspirada o que significa o fato de que ela é inerrante será que a escritura pode errar sim, não enfim aí nós vamos estudar com um pouco mais de detalhes mas aqui o que serve para a gente é que a procedência da escritura é divina a escritura ela reflete uma revelação do próprio Deus para o seu povo então resumo dessa segunda parte e aí chegando ao final desse nosso encontro só existe uma possibilidade do homem caído em pecado conhecer a Deus só existe uma possibilidade do homem em pecado conhecer a Deus e qual que é é se Deus se revelar ao homem o pecado fez a separação e o homem nunca ele conseguiria na verdade o homem nem queria se achegar até Deus o homem não tem nenhum tipo de poder redentivo que o faça se aproximar de Deus se não fosse Deus se aproximar do homem o homem estaria totalmente perdido mas Deus pela sua misericórdia e graça ele se revela redentivamente ao homem ele fez isso o homem fez isso na criação revelação geral e natural nas escrituras que é a revelação especial escrita e de forma final em Jesus Cristo que é a revelação especial e final encarnada então Deus se aproxima do homem nessas três maneiras quando ele cria o mundo né quando ele cria o mundo revelação geral natural quando ele registra na escritura escolhe homens e inspira esses homens para escrever o seu a sua vontade a sua revelação num livro em linguagem humana né e essa é a revelação especial escrita e esse livro aponta para uma uma revelação final é a revelação especial final encarnada que é a pessoa de Jesus Cristo o Logos Eterno Logos Eterno então graças a Deus é possível e é desejável conhecer a Deus de forma verdadeira e segura né é possível e é desejável conhecer verdadeiramente e de forma segura a Deus o conhecimento que nós temos de Deus ele se ele for bíblico ele é verdadeiro embora nós nunca consigamos esgotar a Deus porque aí sim né nós somos nós somos seres finitos e nós não conseguimos entender e esgotar Deus que é infinito mas mas é aquilo que é aquilo que Deus quer revelar para nós isso é possível que a gente é possível é desejável Deus quer que nós o conheçamos e o conhecimento que nós temos na escritura ele é suficiente para nos deixar né ajoelhados glorificando a Deus e esse conhecimento ele tem como objetivo promover salvação na vida do ser humano no próximo programa então nós vamos tratar sobre o registro da revelação especificamente nas escrituras sagradas eu quero só indicar mais dois livros para você antes da gente terminar o nosso programa que é o livro um livro muito especial do doutor Martin Lloyd-Jones né ele tem ele tem uma 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 trinca aqui de livros né eu trouxe só esse primeiro que trata do nosso assunto grandes doutrinas bíblicas esse daqui ele fala de Deus pai e Deus o filho mas no início do livro ele fala sobre o método que ele vai utilizar o método que ele utiliza para falar sobre os assuntos e tem um capítulo específico sobre revelação é muito interessante muito interessante mesmo você que conhece né o reverendo Martin Lloyd-Jones sabe que ele é um servo de Deus aí um escritor profundo muito profundo né e que a gente aprende muito nos livros dele e o outro livro um pouco mais introdutório do J.I. Packer que eu utilizei duas frases dele aqui no nosso estudo o Teologia Concisa esse livro aqui do Lloyd-Jones é da editora Pes né e esse livro do Packer ele é da editora Cultura Cristã Teologia Concisa então são breves capítulos de quatro páginas mais ou menos e tem um capítulo específico que fala também sobre revelação tá revelação então esses livros que eu queria indicar pra você eu não sei se nós temos alguma pergunta aí agora não então nós vamos terminar o nosso programa até a próxima se Deus nos permitir e que Deus o abençoe ricamente vim 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 que Deus o abençoe vim 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 Legenda por Sônia Ruberti